Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast. Então, confira o canal oficial do Master Podcast e o Cortes do Master que está no link na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que eu poderia formar muito mais. Posso contar um assim? Pode o que você quiser, nós estamos loucos. Eu vi um. Esse foi quando eu estava me formando ainda, né? O professor contava de exemplo pra gente. É que, como é lá da minha cidade, eu conheço a pessoa. Caralho, agora eu vou me queimar. Muda o nome, muda... Não, não vou falar o nome, não. O cara, ele é um cara com muito poder aquisitivo na cidade. E ele estava com uma suspeita de traição. Foi feita uma investigação, conseguiram, da mesma forma que eu falei, acompanharam a academia, conseguiram comprovar com a foto entrando e saindo do motel. E chamaram o cara pra reunião. E como era um cara muito, muito, muito tradicional, muito conservador, muito... O pessoal, o meu professor estava com medo de revelar pra ele e falar, olha, você está sendo traído, porque não sabia a reação do cara. Aí foi, tá, bom, vamos lá. Contou pro cara. Sabe qual foi a reação do cara? Ele falou, caramba, ela está saindo com ele? O amante era um... quase que eu falo a profissão. Era um cara de poder aquisitivo, dono de um estabelecimento da cidade vizinha. Era um mais rico? Era do mesmo segmento, inclusive. Mesmo segmento. Ele falou, caramba, ela está saindo com ele? Mais rico. Pô, que bom, achei que era um perrapado. Você acredita, velho? Tipo assim, o cara ficou feliz que a mulher estava saindo com um cara mais rico. Mais rico, é. Qual a diferença de ser traído pelo Brad Pitt ou o Tiririca? Não. Qual é a diferença? Não, não. É porque você se sente... Se o cara for mais pobre, mais feio e mais imbecil do que você, você vai sentir muito merda. Não, se o Tiririca passar pimenta na tua mulher, você vai falar, ficar pior do que foi o Brad Pitt? É um problema. O Brad Pitt é rico, famoso, bonito. Você fala, ah, pega aí, leva a minha mina. Se for o Brad Pitt, o Brad Pitt e você fica com orgulho. Você fala, pô, a minha mulher é tão boa... Analisa essa criança aí, vê se tem gente. Só que o Brad Pitt quer passar pimenta, você vai sentir orgulho, eu acho. Você vai lá, vai pro Brad Pitt. O problema é um cara mais feio, um cara mais gordo, mais fraco. Nossa senhora, cara. Tudo mais lixo. Cara, olha o problema. Tô errado? Ele deixou, você conseguiu deixar até o metaforando ruborizado. Olha que coisa dele que ele trata com pessoas escabrosas e bizarras, diga-se de passagem, né? Nossa, cara. Olha o que eu tenho que aguentar aqui no Master Podcast.